E é com muita alegria que eu inicio o vlog de hoje da compra do mês, o do mês de julho, o mês do meu nascimento. Glória a Deus! E bora caminho aqui do mercado e vamos que vamos. Se der lá dentro, vou gravar tudinho pra vocês, mas se eu sentir algum perigo no ar sobre algum vírus por aí, gente, vou evitar o máximo de estar gravando, tá bom? Mas chegando em casa, eu vou mostrar tudinho, sem faltar um item pra vocês. Então vamos lá! Cheguei chegando aqui no mercado, minha gente, pensando que eu iria conseguir gravar tudinho. Mas infelizmente, o medo ele é maior. Então eu evitei o máximo de estar gravando aqui, peguei algumas partezinhas aqui da gente dentro do mercado, mostrei o maridão pegando sabão em pó aí, que já vai vir logo nas próximas imagens. E aí logo em seguida, minha gente, eu falei, bora gravar em casa, garantir a saúde, não somente minha, do meu esposo, mas também dos filhos e de todos que estão ao nosso redor. Oi, minhas bolinhas de chuva! Já chegamos aqui, já tomei meu banhinho, o maridão também já tomou o banhinho, e aí agora nós já estamos já desinfetados, né? Agora é bora desinfetar aquelas compras, gente. Mas eu preciso ir ali fazer aquela misturinha de água com água sanitária, que eu vou colocar no borrifador, vou sair borrifando e limpando toda a compra, né? Pra garantir a nossa saúde aí plena, né, gente? É chato esse serviço? É, né, gente? Toda hora eu ficar lá borrifando. Eu nunca imaginei a gente precisar ficar dando banho em compra. Mas a gente tem que fazer isso, né? E aí tem bastante coisinha lá, gente. Vai dar um pouco de trabalho, né? Mas glória a Deus, que foi mais um mês que o Papai do Céu sufriu, né? As nossas necessidades. Aí daqui a pouco eu tiro de lá, porque eu vou comer alguma coisa, gente. Porque minha barriga tá roncando e a filha que tá fazendo o almoço ali, pra mim poder depois eu sentar lá com calma e a gente começar a higienizar tudo. E eu vou colocar a galerinha toda pra me ajudar hoje. Novamente, igual mês passado, porque olha... E deixa eu dizer pra vocês. Gente, a Sif, eles estão vendendo agora desinfetante super baratinho, daqueles pequenininhos assim que a gente gosta, mais concentrado. E vocês vão ver como que é fofinho. Mas o cheiro, gente, é de louco. Muito cheiroso, viu? Nossa, fiquei encantada com ele. Tanto que eu trouxe quatro, dois igual, porque foi o que mais me agradou. Aí trouxe um azulzinho, se não me engano, um roxinho. Mas eu vou mostrar pra vocês, que eu fiquei, olha, doidinha por ele. O cheirinho super 10. Espero que ele fique na casa, né? Que vale a pena. Então daqui a pouco eu volto com vocês. Vou ali comer rapidinho, vou limpar lá e depois eu volto. Um beijo e me espera. Lembrando aqui a todos vocês, que no final do vídeo eu mostro a nota fiscal com o valor total da nossa compra. Assim vocês deduzem se valeu a pena pela quantidade de coisas. O mercado que fiz compra foi o atacadão açaí. Gente, consegui terminar aqui, junto com as crianças. Pra quem não sabe, né, que meus filhos já são grandinhos, viu? Minha filha tem 17 anos, meu filho tem 15. E tem o meu bebê, que tem 8 anos. É o caçulinha da casa, então ele é o meu bebê. Então, meninas, é assim, ó. Eu já coloquei tudinho aqui na mesa, tá? As coisas aradas aqui no chão, que eu já fui limpando, as os meninos foram limpando, fomos colocando. Só que eu vou empurrar bem lá pro canto, que eu vou ter que sentar aqui no meio pra mostrar pra vocês. Então eu vou começar aqui pela parte de alimento, pelas coisas que é de geladeira, pra mim poder já guardar, né? Aqui tem 6 bandejas de Danone, tá? Que é dessa marca aqui, ó. LG. Que vem de ameixa e Danone, tá? São 6 bandejas igualzinha, porque é o que tava baratinho em conta. E é o que deu pra nós trazermos. E é delicioso, gente. É muito gostoso. Vocês sabem que eu sempre compro. Então nós já correm nessa marquinha aqui, que é baratinha. E que a gente sabe que é de qualidade, né? Então aqui tem 6 bandejas, ó. Aqui são 4 manteiga vigor. E deixa eu ver se tem alguma coisa de geladeira aqui. Aqui tem um pacote de linguiça calabresa. E é ela mesmo que eu vou levar lá pra cozinha, gente. Porque daqui a pouco eu já vou fatiar ela, colocar nos saquinhos e guardar no freezer, né? Porque me facilita no dia a dia. Aí aqui tem uma bisnaga de 1,5 kg de requeijão cremoso, tá? Esse daqui ele é original, tá bom? Aqui é macarrão, mas esse aqui eu vou falar daqui a pouco. Então coisa de geladeira é esses daqui só mesmo. Então eu vou levar lá pra geladeira. E lembrando que eu já comprei todas as misturas. Já gravei aqui pro canal. E já tá tudo guardadinho lá no freezer, tá bom? E aí vocês também não vão ver aqui arroz, feijão, óleo. Porque quem me acompanha aqui sabe que eu compro sempre no dia 25, lá pro dia 27. É os dias que eu sempre tô comprando carne e... Como que fala? Carne e também o grosso. Então eu vou lá guardar correndo isso aqui e já volto com vocês. Né? Vou começar aqui pela pontinha, ó. Aqui tem bolacha de água e sal. Três pacotes. Um pacote é de 500 gramas de batata palha. E aqui um pacote da bolacha maisena. Que é a massa, vou deixar aqui. Aqui tem um suco de um litro. Um litro, 350 gramas de suco de uva integral. Aquele achocolatado, né? Que é leite com chocolate. Que falam que é todinho. É estilo todinho, mas não é todinho, né? É imitação. Aí aqui, ó. São os macarrão. Esse daqui é o caseiro Tagli Arini. Número 3. Esse é a primeira vez que eu compro dessa marca aqui, né? Eu sempre compro fresco. É parecido com ele. Assim, ó. Mas assim é a primeira vez. São dois, duas sardinhas. Gomes da costa. Aqui é uma farofa tradicional. Pra fazer aquela farofinha gostosa no ovinho mexido. Que é gostoso pro almoço, pra janta, né gente? Que é muito bom. Aqui tem dois pacotes de macarrão. Esse daqui é o pene. E tem o parafuso. E dois pacotes de espaguete. Dessa marca aqui. Essa marca aqui eu não conheço, gente. Primeira vez que nós compramos dela. Aqui, ó. Tem temperinhos. Que é orégano. Shimishuri. A safrão da terra. E colorau. Aqui são quatro pacotes de parmesão ralado. Gente, eu comprei o mês passado e fiquei apaixonada por essa marca. É muito boa. Muito gostosa. Eu fiz pão de queijo com ele. Nossa, como é bom. De verdade. Fiquei encantada. Tanto que eu trouxe esse mês de novo, né? Aí agora eu vou aqui por esse cantinho. Aqui são os molhos, tá? De molho são dez chachezinhos de molho. Esse molho aqui, gente, é delicioso. Como eu sempre falo. E eu gosto dele porque ele é suave. Ele não é igual o extrato de tomate. Que você tem que colocar bastante água, né? Pra fazer... Ele rendeu o molho. Não. Ele é um sabor mais leve, suave. E eu gosto muito disso na comida. Tá? É por isso que eu sempre falo que eu gosto dessa marca. Sempre compro dela. Aqui tem três pacotes dessa maionese aqui. Essa maionese eu comprei, gente, três pacotinhos. Porque ela é deliciosa pra fazer salada de maionese. De batata, sabe? Nossa, é muito saborosa. É muito gostosa mesmo. Aí eu já trouxe três pacotinhos assim. Opa, quase que eu derrubo aqui. Aqui, ó. Uma maionese dessa daqui normal, né? Caseira. Da Soya. Muito boa também ela. E o ketchup, pra comer com lanche, essas coisas. Depois eu trouxe esse daqui da Quero, que eu sou apaixonada por ele. Aí eu sempre trago um pra comer com lanche, assim. E trouxe um grandão desse daqui, ó. Pra poder fazer estrogonofe. Fazer minhas besteirinhas com ele. E deixo sempre esse mais forte pra comer com lanche. Aí aqui tem um shoyu. Esse aqui da Sakura. Aqui tem um azeite extra virgem. Essa marca eu nunca usei, confesso pra vocês. Vou experimentar esse mês aqui. E conforme o vlog vai passando, eu vou falando pra vocês se é legal. Tá bom? Aqui é o fermento em pó. Aqui é o fermento em pó, que não pode faltar na casa de uma grande família. Porque sempre tá fazendo um bolinho de chuva. Quando não tem dinheiro pra comprar pão, a gente faz um bolo. E aí a gente vai se virando como pode. Né? Não sei se vocês são assim aí na casa de vocês também, gente. Que a gente tem que ter um fermentinho. Farinha de trigo. Pode faltar não, viu? Casa de pó tem que ter sim. Aí aqui, ó, tem dois sazons e um... É, dois sazons vermelhos e um amarelinho. Aqui atrás tem um pacote de bolacha dessa daqui. Que é aquela da Panko. É muito saborosa essa bolacha, né, gente? E tá assim, ó, meio descascadinho na frente. Porque passando o paninho com água sanitária vai desbotando algumas coisas, né? E aqui são três pacotes de achocolatado do Italaque. Esse mês eu comprei menos, gente, porque usamos bem menos. Durou bastante esse mês. Aí trouxemos três só pra complementar o que tem no armário. Aqui, ó, são cinco milho. Pera aí, deixa eu contar de novo. Dois, quatro, cinco milho e duas ervilhas. Azeitona, eu trouxe novamente com caroço, gente. Trouxe dois pacotinhos assim. Mesmo que dá um pouquinho de trabalho pra gente descascar. Mas vai sair mais barato pro bolso. Porque se eu fosse comprar sem caroço era mais caro. E eu não ia poder tá trazendo, né? Que ia passar do dinheirinho que a gente tinha. Então, eu opto pelo mais baratinho. Mesmo que me dá um pouquinho mais de trabalho. Mas a gente come gostoso, né? Aí aqui tem variado o suquinho. São vinte e cinco suquinhos, tá? Variado do Apetit e o Campy. Das duas marcas. Que era as mais baratinhas, mas é gostosa. O Campy, eu sou apaixonada por ele. E o Apetit é uma delícia. Uma delícia mesmo. Vamos lá pra trás. Aqui, ó, são dois pacotes de tapioca, assim, ó. Que é a fécula de mandioca. Eu faço pão de queijo com ela. Tá? São dois pacotes, ó. E aqui são três pacotes de açúcar. Esse mês aqui eu usei até bastante açúcar. Eu compro três por mês e... E às vezes eu não uso. Mas esse mês aqui eu usei bastante. Então, tive que comprar três. Aqui são dois pacotinhos de milho pra pipoca. Que é isso aqui. Como eu também falo, gente, família grande. Não pode faltar uma pipoquinha, né? Que ajuda também. E cinco pacotes de farinha de trigo. Farinha de trigo eu compro bastante pra fazer meus pão. Bolinho de chuva. É... Eu invento muita coisa. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu gosto muito de cozinhar. Então, vamos continuar aqui, gente. Aí aqui, ó, tem um bolo de chocolate e um bolo de coco. Aqui são treze caixinhas de creme de leite da Paulista e da Cativa. São seis leite condensado. Uma caixinha aqui de chocolate em pó. Esse daqui de 70% eu gosto pra fazer bolo, pra fazer uma calda de chocolate. Que fica muito mais gostoso, tá? Um pacote de café. Tenho certeza que vocês vão gritar aí. Até que enfim, vem café na compra da Carla. É porque, gente, dura dois meses um pacote pra mim. Raramente dura um mês. Porque aqui a gente toma de vez em quando. Sente vontade, a gente vai lá, faz um pouquinho de café e toma. Então, aqui tem um pacote de café. Tem três... É... Fermento em pó, pra fazer pão. E um pacote de coco ralado. De 100 gramas. Aqui tem dez miojo. Aqui, como são cinco pessoas, né? Então, tem dez miojo. Dá pra comer só duas vezes. Um pra cada um. Dá dois pra cada um durante o mês, os 30 dias. Então, a gente não consome muito miojo, não. Aqui tem as bolachas, que é a do... A duchem. Aí, tem essa da balduco. E tem a mousse. É... Essa daqui de mousse, ó. Ai, meu Deus. Caiu tudo, gente. Depois nós pega, né? Vamos continuar. Vamos parar, não. Então, aqui, ó. Prontinho. Agora, eu vou ali pra cima aqui, ó. Pra mostrar pra vocês. Tem salsinha, coentro e cebolinha, aqui no cantinho. Batata, cebola, o alho e também tem ali cenoura e pimentão. É que eu tô pisando tudo em cima aqui das coisas, ó. E limão também, tava esquecendo. Aqui, ó. Bandeja de ovos. Aí, agora, eu vou empurrar todas essas coisas pra lá. E aí, a gente já começa a ver os produtos de limpeza. Aqui tem um pacote de sabão em pó brilhante de 4 quilos. Nesse cantinho aqui, são 6 detergentes de coco, mais 2 detergentes. Aqui é o que? Clear. É o clear. Um rosinha, né? São 4 pacotes de absorventes. Um pacotinho de assolã. Quatro esponjinhas de lavar louça. São 2 pacotes de papel toalha. Que o outro tá atrás de mim, peraí. Aqui, ó. Dois pacotes. Aqui tem um enxaguante bocal. Da Congate. 14 sabonete. Flor. E esse daqui, ó. Frescor. São 14. Tá bem espalhadinho aqui. Duas pastas grandonas da Congate. Que tem uma em casa. Escova de dente. São 3. Cotonete. Esse confort aqui, gente, pequenininho, eu compro pra fazer o cheirinho da casa, tá? Aí, aqui foi isso. E tem uma pazinha que eu comprei, ó. Opa. Comprei essa pazinha aqui, fofinha, gente. Achei ela tão lindinha. Ó. Que a minha quebrou. Aí, ela tem um cabo bem grandão. Tá vendo? Bem grandão. Aí, aqui. Um vinclorogel. Esse daqui, ele é de lavanda. Não, lavanda não. Desculpa, gente. Peraí. Floral. Aqui, ó. Floral. Um galãozinho desse daqui de sabão líquido, pra gente lavar as mãos lá no banheiro. Um multiuso da Uau. Aquele normal, né? Aí, eu trouxe esse desengordurante Cif cozinha. Porque eu gosto de limpar meus azulejos atrás do fogão, né? Pra que limpa rapidinho, é mais fácil, né? Agora, eu estou aqui, gente, babando por esse produtinho. Pensa num produtinho que eu fiquei doida na hora que eu senti o cheirinho. E eu nunca tinha visto. Que é esse daqui da Cif. Que produto é esse, meu povo? Gente, eu fiquei, assim, chocada com o cheiro. Que é muito bom, muito bom. O cheirinho dele é de jasmin do Himalaia. Olha, tanto que eu gostei desse daqui, que eu trouxe dois dele. Ó, dois igual. De tão cheiroso. E aí, eu vi que tem os outros cheirinhos. Já trouxe também, que é muito bom. Que é o relaxante. Que cheiro fantástico, gente. Tudo da Cif, ó. Eu nem sabia que eles tinham, como que fala? Desinfetante. Muito bom. E esse é purificante, ó. Ai, eu tô apaixonada por ele, gente. Eu achei até linda a embalagem, né? Mas não é só linda, não. O cheiro é fantástico. Espero que quando eu for limpar aqui em casa, que fique esse cheiro em casa. Porque é muito bom. Esse mês, eu trouxe o Downy Rosa. Eu nunca usei o rosa, gente. Sempre usei o azul, o roxinho. Né? Que vocês viram. O rosa vai ser a primeira vez. Espero que eu goste. Então, a gente tem que ir experimentando, né? E o azul, como todo mundo usa o azul, gente. Parece que todo mundo anda com o mesmo cheiro, né? Aí, eu falei assim. Não, gente. Vamos trocar um pouco, né? Porque senão a gente anda, passa perto de um. Ah, esse aí usa Downy. Ah, aquele usa Downy azul. Todo mundo com o mesmo cheiro, né? Aí, eu falei. Não. Vamos trocar um pouquinho. Agora, gente. Eu também fiquei, ó. Chocada com esse novo aqui da Monange. Que ele é... Esse aqui é o shampoo. É química sem drama. Sete óleos poderosos. Deixa eu ver. Prepara antes e fortalece após as químicas. E sem parabéns. Aí, eu trouxe o shampoo e o condicionador. Ó. E aqui, são quatro desodorantes desse simplesinho mesmo. Que o maridão, quando toma o banho dele, aí ele passa em casa. Aqui é a outra pasta que tava perdida. Que são duas. Que eu tinha mostrado uma ali pra vocês. Aqui são quatro pacotes de papel higiênico. Tem um aqui na minha mão. Então, são quatro. Uma caixa de leite. Já tem leite ali ainda. Que sobrou do mês passado. Aqui são três guaranás. Mas, na verdade, tá faltando... Tem mais um aqui atrás de mim. Opa. E tem um que já foi pra cozinha. O povo já tá tomando. Então, era duas suquitas de uva. Duas suquitas de laranja. E uma itubaína. Que eu sou apaixonada por esse aqui de itubaína. E não poderia faltar, com certeza, a minha água sanitária, gente. Porque eu não fico sem em casa. E eu uso por mês, tranquilamente, cinco litros. Tranquilamente. Eu uso mesmo. Eu uso pra lavar pano de prato. Eu uso pra lavar banheiro. Eu lavo azulejo. Eu lavo chão. Pra lavar toalha. Então, assim... Eu uso bastante. Então, não dá pra ficar assim. Né? Comprei também duas lâmpadas. É que uma já tá usando. E tá aqui uma, né? E essa daqui foi, gente. A comprinha do mês. Glória a Deus. Agora eu vou mostrar o precinho. O total de tudo. Quanto que deu, tá? O total foi de 832,57 reais. Agora sim, dei as caras por aqui, meu povo. Ai, gente. Agora o que vai acontecer? Eu tenho que guardar tudo isso. Glória a Deus, né? Não vamos reclamar, não. Né, minha gente? Porque é muito injusto da nossa parte abrir a boca pra reclamar. Então, vamos engolir seco. Vamos trabalhar mais um pouquinho. Mas vamos deixar tudo o nosso celeiro cheio. Assim como o nosso coração deseja, né? Porque nós ficamos sempre preocupados no mês seguinte. Mas Deus já proveu. Já preparou melhor. Então, nós temos que confiar. E fazer as coisas com amor. Quando o Senhor nos entrega a bênção. Então, glória a Deus por mais um mês. Com o meu celeiro cheio. Mas assim como o Papai do Céu já abençoou aqui. Eu peço pra que Deus abençoe a todos os lares. Pra que nunca venha nos faltar o pão de cada dia. E sim, ser suprido em todos os momentos. Não somente aqui no Alimento, não. No Espírito, gente. Na fé, né? Na caminhada por Jesus. Confiando em tudo que Ele faz por cada um de nós. Mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia de vocês. E bora, e bora. Edificarmos a nossa fé. Pra honra e toda a glória do nosso Deus. Eu vejo tantas pessoas sem tempo para compaixão. Cada vez mais preocupadas em ter do que ser. Levando uma vida solitária. Pensando que ninguém se importa com elas. Não há paz na sua vida. Não há paz na sua família. No seu trabalho. Enfim. Em nenhuma área da sua vida. Sei bem como é isso, minhas amigas e amigos. Parece que o mundo caiu. E nos sentimos sem chão, não é mesmo? Por fora esbanjamos sorrisos. Por dentro estamos em prantos. Mas entenda uma coisa. Jesus, quando disse que venceu o mundo, Ele nem tinha sido crucificado. Mas a certeza que temos é. Jesus venceu tudo o que era preciso para nos deixar o exemplo. E Ele nos disse, e deixou nas Escrituras Sagradas. Em João 16, versículo 33. Tenho vós dito, isto, para que em mim tenhais paz. No mundo terei aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, minhas amigas, se você se sente abalado ou abalada por algo ruim que aconteceu em sua vida, tente perceber a vitória que Jesus deixou para você. E deixe a paz do Senhor te envolver. Descanse nele. Jesus nos deixa bem claro que teremos aflições. Precisamos apenas ter bom ânimo. Porque Ele já venceu por mim e por você. Acredite de todo o coração. Ainda que tudo chegue ao fim, a palavra de Deus sempre vai prevalecer. Se você está desacreditado, desenganado pelas pessoas, saiba de uma coisa. Vai dar tudo certo. E isto é, a única coisa que você precisa saber. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Não se preocupe com as circunstâncias. E nem se perturbe com o que as pessoas pensam ao seu respeito. Não importa o tempo e nem como Ele vai fazer na sua vida. A última palavra é a dEle. E se Ele diz que ficará tudo bem, você devia se alegrar e agradecer. Porque assim será na sua vida. Glória a Deus. Jesus te ama, minhas amigas, e eu também. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu creio minhas amigas que Ele quer. Tchau, meninas.